Esse cãozinho fofinho, que tem vários apelidos, ficou muito popular por conta de alguns comerciais na década de 90. Mas, será que você sabe qual é o verdadeiro nome dessa raça? Depois da vinheta eu vou contar tudo sobre esse cãozinho. Vamos lá? Tecchio, Decchio, Cofap, ou o mais conhecido pelo apelido cachorro-salsicha, cachorro-linguiça ou salsichinha. O nome verdadeiro dessa raça é Daushenhout, é uma das mais populares por sua personalidade doce e companheira. Se você tem um salsichinha ou quer saber mais sobre ele antes de conhecer qual cãozinho adotar, não deixe de assistir este vídeo até o fim, pois reunimos todas as informações que você precisa saber e até as curiosidades que você nem imaginava sobre essa raça de cachorro. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar ligado em todas as dicas e curiosidades do mundo canino. O temperamento da raça de cachorro-salsicha. O temperamento de um Daushenhout é amigável e equilibrado, apesar de estar sempre alerta. Possua personalidade equilibrada e é extremamente sociável com as outras pessoas, inclusive visitas que ele não conhece. A energia de sobra torna os salsichinhas uma ótima companhia para as crianças. Características físicas gerais de um Daushenhout O cão de raça Daushenhout ou salsichinha tem esse apelido por ter patas curtas e um corpo comprido. Suas orelhas são longas e caídas e, apesar de sua baixa estrutura, eles possuem músculos bem fortes. Inicialmente, um cão de caça. Passam horas farejando qualquer coisa que chame a atenção deles. Pode apresentar uma coloração marrom-chocolate ou um preto e marrom. Porém, há raras ocasiões em que você pode encontrar um Daushenhout na cor branca e até mesmo cinza, com o olho azul, conhecido como arlequim. Os pelos dessa raça costumam se apresentar em três tipos de pelagem e tamanho. Curto, mais comum no Brasil, duro, meio espetado ou longo, geralmente os mais macios. Os salsichas em questão de porte podem ser divididos em dois tipos. Os minis e anões. Pesam cerca de 4 quilos e possuem em média de 14 a 20 centímetros de altura. E os estandarts podem chegar a pesar mais de 10 quilos e cerca de 24 centímetros, podendo chegar aos 30 centímetros. O que esperar da raça de cachorro salsicha? Instinto de caça dos Daushenhout é traço forte da personalidade deles, o que os torna extremamente ativos e dispostos a brincadeiras. Serão ótimos companheiros e super apaixonados pelos seus tutores. Idade média do salsicha. A expectativa de vida dos cães de raça Daushenhout é uma expectativa bem alta entre as raças caninas. Os salsichas vivem em média de 14 a 17 anos. Doenças frequentes aos Daushenhout. A raça de cachorro salsicha tem uma certa tendência à obesidade. Por isso é muito importante que você leve seu cãozinho para passear e se exercitar com frequência. Essa necessidade pode ser satisfeita com passeios na coleira ou até mesmo brincadeiras no quintal. Ele é um aventureiro nado e está sempre caçando. Outro ponto que exige atenção é que o formato peculiar e longo de linguiçinha acaba afetando negativamente a coluna do Daushenhout, o que pode gerar problemas sérios de disco vertebral. Então não é recomendável para quem tem escadas ou muitos degraus em casa. Para protegê-lo, é bom também evitar que ele suba e desça o tempo todo nos móveis ou sofá. Até mesmo para pegá-lo no colo, deve-se tomar cuidados especiais e nunca pegá-lo como se fosse um bebê, pelas axilas. Sempre apoiar uma das mãos abaixo do peito para dar sustentação à coluna. Os salsichas precisam também de uma atenção especial com os olhos, que com o avançar da idade, pode ficar ressecados e causar irritações. Mas nada que um bom companheiro veterinário não consiga identificar e evitar grandes problemas futuros. Cuidados especiais com a raça de cachorro salsicha. Os cuidados com a pelagem vão depender do tipo de pelo que o Daushenhout possui. Os depê-lo liso precisam de cuidados básicos e não precisam de escovação semanal. Enquanto os depê-lo curto precisam de escovação semanal. E os depê-lo longo, pelo menos duas vezes durante a semana e também tosas periódicas. Quanto custa um filhote Daushenhout? O preço de um Daushenhout pode variar de acordo com a linhagem, sexo e canil de origem. Bem como se possui ou não pedigree. Cães que já foram selecionados para que não tenham doenças geneticamente transmitidas também costumam ser mais caros. Preço médio de R$ 1.200 a R$ 5.000. Raças relacionadas Algumas vezes a raça de cachorro salsicha são confundidos com os Basenhout. Mas apesar de haver muitas semelhanças entre eles, com um corpinho longo, porte baixo, as longas orelhas e patinhas curtinhas, na verdade, o Basenhout é uma raça diferente e originada na França. Curiosidades da raça de cachorro salsicha Na Europa, o grande motivo da raça de cachorro salsicha ter se popularizado foi porque ele era um símbolo de status na sociedade. Figuras importantes como a Rainha Vitória da Inglaterra eram constantemente vistas com um deles, tornando-os famosos e desejados. Mas o motivo da raça de cachorro salsicha ter se popularizado bastante no Brasil nos anos 90 foi que nessa época eles foram bastante usados em propagandas de amortecedores de carros. No comercial, o cãozinho era associado a um amortecedor por causa do seu formato, o que levou a raça a ser também conhecida como cachorrinho da COFAP. Pontos positivos de ter um cão salsicha Eles são muito companheiros e fiéis, gostam de atenção e de brincar. Se adaptam com facilidade a ambientes mais apertados. São ótimos para quem tem filhos, pois se dão bem com crianças e têm atitude protetora. Seu histórico de caçador faz deles bons vigias, além do latido alto e agudo, que pode ser ouvido de longe caso alguém se aproxime da sua casa. Quase uma companhia ambulante. São muito atentos a movimentos e barulhos. Geralmente se dão bem com estranhos. Talvez demorem a se acostumar por serem um pouco ciumentos, mas não costumam ser agressivos. Pontos negativos de adotar um Daushand Algumas pessoas o acham agitados demais. São teimosos e podem oferecer resistência durante um adestramento. Sua característica ciumenta pode se tornar agressiva em alguns casos, em situações em que se sintam ameaçados de alguma forma. Os latidos altos podem ser bem estridentes e algumas pessoas se irritam com essa característica. Ele pode ser bem carente, pedindo atenção o tempo todo, além de ser desobediente se não receber o que deseja. É extremamente importante tomar cuidado com sua coluna diariamente. Obrigado pela sua companhia! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal. E comente aqui embaixo qual a raça que você gostaria de ver aqui no próximo vídeo. Tchau tchau! Até a próxima!